Olá meninas, começando o nosso vídeo de hoje, né? Hoje eu vim estar mostrando para vocês uma decoração que eu fiz, né? Com o tema chá revelação, né? Esse tema é bem bonito, né? A gente está utilizando as duas cores, né? O rosa e o azul e a mamãe escolheu um rosa bem forte mesmo, né? Então ficou muito bonito, né? Essa decoração. Aqui a gente já montou o painel, né? Com as bexigas, ela quis incluir o dourado também no meio do rosa, né? Então ficou uma coisa bem legal, não só o azul e o rosa, como o dourado também. A mesa a gente já montou, né? Duas mesas, né? As colunas do lado, né? Luminária. Aqui eu já coloquei bandejinhas, né? Os espelhinhos, né? De bandejinha, tudo nas cores rosa e azul. Com o nosso bolo fake, né? Com as duas cores, né? O rosa e o azul. Então ficou bem legal, eu gostei dessa decoração. E ela também quis que eu incluísse os cinhos na mesa, né? Cores diferenciadas, né? Então eu arrumei os cinho marronzinho, né? Que eu sempre uso. Do lado dos meninos, do lado do menino e o branquinho com a roupinha rosinha menina. Então ficou bem legal a decoração, né? A coroinha, né? Lá em cima das colunas luminárias, né? Ficou bem... É assim, uma cor bem chamativa, né? As cores que a gente usou, né? E fica de dica, né? Ideia pras mamães que querem fazer. Agora tá bem no alto mesmo esse tema de achar revelação, né? Que aí você vão descobrir o século. Aqui meu esposo, meu esposo com meu filho tá fazendo o arco de bexiga, né? Pra ser colocado lá na entrada, né? Lá do... É uma pizzaria, né? Que deles aí a gente montou lá na pizzaria mesmo. Então eles pediram um arco de bexiga na entrada. Então eles estão montando... É... Pra quem quer montar um arco nesse tamanho aí, gente? 200 bexigas é o suficiente pra tá montando. De preferência a bexiga número 9 pra inflar ela 8. Só que aí eles compraram a número 8, a gente inflou ela 7,5. Também dá. Com a 9 fica uma bexiga maior, né? Fica mais bonito. É... Mas não precisa de nenhum suporte, né? No meio, tem gente que põe um cano, alguma coisa assim, não precisa. Só a bexiga mesmo. Depois que fiz ela o tamanho certo lá, da altura e tudo, a gente só colocou fita dupla face, aquela... Que tem aquela espumadinha no meio, é... Que ela é bem resistente, a gente colocou... Grudou no vidro. Espero que vocês tenham gostado da nossa dica de decoração do tema chá revelação, né? Não se esqueça de avaliar meu vídeo, deixe seu joinha, continue se inscrevendo no meu canal. E aquelas pessoas que ficaram ansiosas pra saber qual foi o sexo do bebê, após as fotos no final do vídeo, estarei deixando, viu? Um grande beijo e até o próximo vídeo, gente. Tchau! 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 Tchau!